Oi, 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 gatas e garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Tami Filori, da Dicas de Moda e Decoração por aqui. Lá no Instagram eu dou várias dicas bem bacanas em tempo real, então corre lá no arroba Tami Filori pra me seguir e ficar mais pertinho de mim. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda, se inscreve aqui no botão vermelho, ativa as notificações e o sininho pra não perder nenhum vídeo e receber tudo em primeira mão e enche esse vídeo de likes pra me ajudar na divulgação do vídeo. Mais um vídeo de comprinhas, vídeos que vocês amam! Vocês gostam bastante quando eu dou dicas das lojas onde eu comprei determinadas peças e todos os contatos das lojas vão estar aqui embaixo do vídeo, no box de informações. Vou começar mostrando pra vocês esse vestido que eu estou gravando, que eu tô assim apaixonadíssima. Nesse vestido é um azubique, muito perfeito. E ele é um vestido desses que eu tenho gostado de usar muito, que são vestidos com bastante tecido, vestidos mais amplos. Esse vestido tem botões por ele todo, da mesma cor. Tinha o amarelo dele também que tava incrível, perfeito. E esse modelo de vestido eles chamam ali na região do braço como vestido Zara, né? É o vestido de inspiração da Zara. Primeiro que ele tem as mangas bufantes, que é a manga mais linda. É, fica um pouco mais molenguinho, mas o estilo é bufante mesmo. E aí ele tem também um elastiquinho pra deixar mais ajustadinho. E aí eu peguei ele no tamanho P, tá? Ele é um vestido midi, mas ele é um midi, assim, super chique, sabe? Que fica só com a canelinha aparecendo, então fica super sutil, mas fica lindo. E acho que tanto com salto, quanto com rasteirinha, sandália de amarração, ele fica perfeito. Eu comprei ele lá na Amo Amoras, é uma loja que fica no Total Braz, assim, bem maravilhosa. E acho que em breve vai ter vídeo aqui no canal pra vocês. Ele custou 140 reais, né? Não foi um vestido, assim, tão barato. Vai de cada um, vai de cada bolso. Mas aí eu vejo a quantidade de vezes que eu vou usar aquela peça. E esse vestido aqui eu já usei três dias seguidos. Sério, ele é muito confortável, fresquinho. Eu tô amando essas peças, assim, mais sofisticadas. Esses vestidos que você só veste e fica pronta. Então, pra quem quiser, lá na Amo Amoras tem peças lindas e vestidos nesse estilo. Vestidões com bolso, é super gostoso. Outro vestido nesse estilo, assim, com mais tecido, vestidos mais amplos. Vocês perguntaram muito no Instagram, assim, choveu meninas perguntando sobre esse vestido aqui. Que eu fui na 25 de março com ele e fiz alguns stories e todo mundo ficou perguntando. Ele é lá da Clave de Sol, tem vídeo aqui no canal com tour pela loja. E eu acho que eu não cheguei a mostrar esse vestido porque tinha pouquinho dele, mas já chegou a reposição. Então já dá pra ir correndo lá pra comprar. Ele é lindo, lindo, lindo. A estampa dele, assim, toda de florzinha, bege, vermelha e o fundo dele preto. Ele tem botõezinhos aqui na frente, tá vendo? Botõezinhos de madeirinha, que eu achei muito, muito delicadinho. E aí ele tem a manga com o punho ajustadinho, tem um elástico aqui no punho. Manga longa. Esse aqui é um vestido, ele é mais invernal, né? Mas é um longo bárbaro que eu amei. E ele é bem fluido também, ele tem bastante babado. O caimento dele é lindo. Eu não sei nem se eu tenho foto, gente, com ele. Mas eu já usei, tipo, umas oito vezes esse vestido. Usei muito. Usei, joguei na máquina e ele continua maravilhoso. Eu peguei tamanho M desse vestido, mas tinha do P ao G. E tem ele no fundo bege também. Não, não é fundo bege, é florzinha. Eu acho que é bege mais escurinho, que foi minha mãe que comprou o na outra variação de cor. A clave de sol, gente, vende varejo só aos sábados e durante a semana, ao mínimo, no atacado são de três peças. E aí eu comprei esse vestido, minha mãe comprou mais um vestido e a gente comprou uma calça e uma camisa pra sair preço de atacado. E aí ele saiu por R$70,00. Ele é muito gostoso, juro. Apostem muito em vestidos, assim, porque a gente fica sofisticada. E o tecido dele é bem levinho, sabe? Então mais uma peça que você veste, fica pronta. Então foi R$70,00 no atacado lá na clave de sol. Vou passar agora pras peças da Lemier. Tem um vídeo aqui no canal também. A Lemier é uma loja incrível, com peças em jeans. E aí vocês conseguem comprar tanto atacado quanto varejo. Eles enviam varejo, enviam atacado. Se eu não me engano, o atacado é com frete grátis pro Brasil todo. Eles têm site, Instagram, WhatsApp. Eu deixo aqui embaixo os links pra vocês poderem fazer as compras. E eu trouxe duas calças maravilhosas. Começando por essa calça jogger. Nesse tom avermelhado, né? É um vermelho rosado, enfim. Eu chamo de melancia. Essa cor pra mim é melancia. Então é uma calça jogger que eu já mostrei aqui no tour pra vocês. Eu trouxe ela. E aí, gente, eu peguei tamanho maior. Por quê? Eu gosto que essas calças fiquem bem confortáveis. Eu não gosto que fique nada justo pegando na minha perna. E aí, outro detalhe, geralmente esses elásticos, eles apertam muito a minha perna. Mas isso é uma coisa minha. Eu me sinto um pouco presa. Então, eu peguei tamanho 42 da calça. Mas eles têm linha plus size lá também. Ó, tem bolsos, bolsinhos laterais. Amei demais essa calça. Ela vestiu, assim, super, super legal. E ela sai R$54,90 no atacado. Aí eu trouxe também uma calça branca. Porque, acreditem ou não, eu tava sem calça branca, assim, mais justinha. E mostrei várias no tour também pra vocês. Aí eu peguei uma calça branca mais sequinha. E ela tem leves destroyed. É que, assim, gente, bem sutil mesmo. Bem leve. Acho que não chega nem a ficar aparecendo muito a pele, sabe? E ela é uma cigarrete. Ó, ela fica bem justinha. É uma cigarrete midi. Então, a gente fica com as canelinhas de fora. Que é uma calça que tá super em alta. Ela é mais sequinha. Opa! Aí, na parte de trás aqui dela tem os bolsos também. O detalhezinho aqui da Lemier. Olha que bonita essa parte. E ela também foi R$54,90. Tô louca já pra montar os lookzinhos, assim, com blusinhas, ombro ao ombro. Com essas blusas, assim, bufantes. Essas calças são perfeitas pra fazer essa combinação. Também da Lemier trouxe uma jaqueta jeans feminina. Que eu já adianto pra vocês que eu peguei no tamanho maiorzinho dela. Peguei no tamanho G. Porque eu gosto, realmente, que as peças fiquem mais confortáveis. Eu não gosto de pegar exatamente o meu número. E aí a jaqueta jeans de lavagem escura. Olha que linda, gente, essa jaqueta. Com esse vestido aqui que eu tô usando, se fizer um friozinho, sabe? Colocar ela sobreposta, assim, no ombro. Fica a coisa mais linda e charmosinha. Olha só os detalhes aqui dela. É muito gracinha essa jaqueta. Sério, muito fofa. E se eu não me engano, essa aqui foi R$59,90. É, R$59,90. Então, preço muito bom. O varejo aumenta R$10,00 lá na Lemier. Então, gente, vale tanto. Vocês não têm noção. E toda semana chega novidade. Tem catálogo pra quem revende. Tem várias condições bacanas de pagamento. Então, entra em contato com eles. Porque acho que quem gosta mesmo de um jeans bacana vai adorar os da Lemier. Aí, claro que não poderia faltar uma jardineira jeans, né? Que eu amo, sou apaixonada. Acho super, super estilosa. E aí, também lá da Lemier. Olha que linda, gente, essa aqui. Eu mostrei no vídeo, no vídeo de tour lá da Lemier pra vocês. Essa jardineira jeans. Que é aquela jardineira jeans que ela tem os detalhezinhos em couro. Olha que linda. E ela tem os botões aqui na frente. A lateral dela também é a coisa mais linda do mundo. Os bolsos. Gente, ela ficou tão linda. Vocês não têm noção. Ela ficou muito maravilhosa. Olha que mais desgastadinho aqui. Mais clarinho, né? Da lavagem escura. E a barrinha dela, ela é justa, tá? Eu também peguei no tamanho 42, pra ficar mais confortável. E, nossa, gente, ficou perfeita, assim. Ficou perfeita. Juro de verdade. Ela ficou muito bonita. E aí, esse modelo aqui sai por R$89,90. Tem outros modelos de jardineira. Agora que vai entrar o verão, tem jardineiras curtinhas também, né? Pra gente colocar as pernas pra jogo, né? Pra ficar mais fresquinho usando um jeans bem lindo. Teve tour aqui no canal, lá na distribuidora SS Atacado. Mostrei muita coisa linda pra vocês. E trouxe macacões. Já até postei reels lá no Instagram. Mostrando pra vocês esse macacão em crepe. Gente, tão gostosinho, tão lindo. Olha essa estampa, que delicado. E dá pra montar tanto look com macacão, né? Uma peça só. Mas dá pra gente fazer muita coisa. Tem bolso também. E é pantalona, tá? Não tem fenda. É bem básico, mas lindo. Tem zíper aqui na parte de trás. E aqui na frente forma um decote super bonito. E as alças são reguláveis também. A SS Atacado é uma distribuidora só pra quem quer comprar pra revender, tá? Um macacão desse daqui lá no Atacado, gente, sai por R$29,90. Então, assim, muito, muito em conta. Eu trouxe mais um macacão. Ah, detalhe. Aquele que eu mostrei pra vocês. Ele é a G, porque eu só tinha G. E esse aqui é P, tá? Que ele é mais acinzentadinho. Tá vendo um branco acinzentado. Nossa, lindo esse macacão. De verdade, gente. Eu já até usei ele, que ele é bem bonito. Mesmo estilo do outro, também crepe. Mas esse aqui é um crepe mais com algodão, tá? E tem zíper também. Tem roupa masculina, além da feminina. Tem infantil também, tem plus size. Então, eu acho que vocês vão gostar. Nos meus vídeos de comprinhas, algo que não pode faltar são peças em alfaiataria, né? E aí, hoje eu estive lá na drama e já trouxe um modelo lindo, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu tava louca por um blazer lilás. Eu juro que eu não tinha nada lilás, gente. Eu tinha uma bolsa e só. Eu tava louca pelo blazer com a calça combinando. Mas vai chegar a calça. Então, por enquanto, eu só trouxe o blazer. Os blazers da drama, que eu sempre mostro aqui pra vocês. Tem tour aqui também no canal. Tem forro. Tem ombreira. Olha só o detalhe, gente. Que lindo. Tem os bolsos também. E os botões, assim, douradinhos. Ai, gente, é muito amor. Se eu não me engano, esse modelo aqui, ele sai 110. É, 110 no varejo. Gente, não tenho certeza. Chequem lá no meu vídeo de comprinhas ou tirem as dúvidas lá no WhatsApp. E aí, a diferença do atacado pro varejo é uns 50 reais. Mas vale cada centavo você ter peças em alfaiataria da drama. Porque é um blazer que vai durar pra vida. E aí, no mês passado, teve vídeo de tour lá na Degelone, que fica no Shopping Oriente. Uma loja muito parceira minha, onde eles vendem, são representantes da Salari. Onde vocês conseguem comprar Salari, tanto no atacado quanto no varejo. E aí, eu trouxe uma calça linda, gente. Beige. Eu não tinha nenhuma calça nessa cor. Olha que linda. Que maravilhosa. Ela tem os bolsos aqui na lateral, com detalhe do botãozinho em dourado. Nossa, gente, vai combinar muito com o blazer da drama que eu acabei de mostrar pra vocês. E ela é larguinha, que ela não tem elástico na barra, tá vendo? Lá na Degelone tem provador, então vocês conseguem experimentar as peças. A minha é tamanho 40. E essa calça aqui é da Salari. Olha só. É uma calça da Salari. E as calças da Salari no varejo, elas saem por R$99,90. No atacado, R$89,90. Também lá na Degelone, eu trouxe uma calça da Lupepper, que é uma marca muito bacana que eles vendem lá. E eu já tinha calça da Lupepper, assim, calça maravilhosa. Eu trouxe essa aqui, ó, uma jogger também com elástico na cintura. Ela tem os bolsos aqui nas laterais. Ela é muito confortável, gente. Mais larguinha, né, do jeitinho que eu gosto. Ou a parte de trás dela. E ela tem o Destroyed nela toda. Olha que linda. E ela tem elástico também aqui na barra. Aí ela no atacado sai R$79,99, tá? Se eu não me engano. Olha que linda. E o atacado são de três peças na loja e seis pra envio. Então, né, super, super fácil pra vocês comprarem lá na loja. Vou passar agora pros acessórios. Tem uma loja que fica lá no primeiro andar do Shopping Valtier Premium, que é uma loja bem grandona, que dá pra ver da escada rolante. E eu queria alguns brincos diferentinhos, assim, estilo de palinha, sabe? Pra combinar com as minhas bolsas, com os chapéus. E aí eu comprei esse par aqui, que foi R$8. Eu achei um precinho muito bom. E são brincos lindos, gente. Assim, de palinha natural. Também comprei lá, olha só, essa tiara de pérolas. Essas bolotas de pérola. Eu tava louca por tiaras assim, né? Já... Na verdade, toda vez que eu vou lá, eu vou comprando um pouquinho. Vou comprando de uma em uma. Olha que bonita, gente, essa tiara. Eu achei ela muito delicada, ela foi R$10 nessa mesma loja. E essa loja tem tiaras maravilhosas. Minha gaveta é cheia de tiaras, graças a essa loja. Agora eu vou mostrar sapatos pra vocês. A minha parceira, Angel Shoes, tá com uma coleção impecável de sapatos femininos. Gente, eu não sei nem o que falar pra vocês. Essas sandálias metalizadas, que assim... Foi o tempo que sandálias metalizadas eram usadas somente em final de ano, em festas. Olha que linda essa sandália rosê, com um salto bloco que é super confortável. E o detalhe desses spikes coloridos. Olha que perfeição, gente. A minha, tamanho 37, que é o meu número mesmo. E ela tem amarração também. Ó, essas sandálias aqui, eu não sei falar o preço pra vocês, porque eu recebi da loja. Mas eu já adianto pra vocês que são sapatos de couro, tá? Com ótima qualidade. Entra em contato no WhatsApp. Mais um modelo de metalizado que tá assim, linda de viver. Ai, eu não sei nem o que falar dessa sandália cheia de spikes. Olha que delicada. E ela é mais alongada, tá vendo que ela vem até mais ou menos o tornozelo? E o salto bloco é muito confortável. Já usei essa sandália divina. Esse metalizado verde, né? Esse verde, eu não sei nem dizer pra vocês esse verde, que verde é, mas é um verde lindo. Perfeito. Então, mais um modelo lá da Angel pra gente ficar morrendo. Agora, olhem só pra esse modelo. Que coisa mais linda! Gente, eu não sei... Nossa, sério. Eu não sei nem o que dizer pra vocês. Essa sandália é toda transpassada aqui na frente com o salto bloco. Nesse verde escuro que tá impecável. Vou pôr foto, claro, pra vocês verem como ela fica no pé. Que ela tá linda. E é toda de couro, tá? Os sapatos da Angel são todos de couro. Então, esse é o diferencial. Couro, quem conhece sabe que dura pra sempre. E pra quem não gosta de salto bloco, nem de salto fino, né? Gosta de flatzinhas. Tem essa sandália masterinha. Ai, gente, olha que amor. Essa metalizada nesse tom de chumbo. Olha esses detalhes aqui. Que coisa linda também de amarração. Olha, ela é flatzinha. Muito confortável com o bico folha. Olha que linda. Que eu já usei também. Comenta aqui embaixo qual foi sua peça favorita. E eu também quero saber se você conheceu algumas das lojas aqui através de mim. Hoje nesse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau!